Qual o tamanho do amor de Deus, qual o tamanho do amor de um pai pelos seus, o tamanho do amor de Deus. Sim, o calvário e a cruz eram meus, não fosse a morte a entrega do Filho de Deus. O calvário e a cruz eram meus. Isso prova Deus, seu amor por nós. De uma ponta a outra da cruz, ele abriu suas mãos. De uma ponta a outra do mundo, do tamanho do amor de Deus. De uma ponta a outra da cruz, ele abriu suas mãos. De uma ponta a outra do mundo, do tamanho do amor de Deus. De uma ponta a outra da cruz, do céu para a terra e da cruz para os seus. Da morte eterna para a vida com Deus. De uma ponta a outra da cruz. De uma ponta a outra da cruz, de uma ponta a outra da cruz.